Está chegando na grande área, o bala na direita com o Bustos, joga no meio, Gabriel chama para a tabela, Bruno Henrique apareceu, olha o Bruno costurando pelo meio, a sobra para fora! É Cauli, Cauli por cima da barreira, na rede por fora! O indicador levantado dizendo que foi a primeira dele, então portanto ele não estaria ali sujeito a cartão amarelo e foi atendido. Perfeito, e lá vai o Biel, lá vai o Biel, já tem ângulo para bater para o gol, Biel! Gol! Do Bahia! Sai na frente, já fazia um grande primeiro tempo e consegue meter a primeira no alvo! Sem defesa para Kehler! Olha o Biel voando, avançou, jogada individual! E aí vai o Maurício, ó! Eita, chegava o empate agora, o time do Inter, tentou a tabela, dividida, aí o Maurício costurando do outro lado para pegar a Rolandinha, Wanderson! Na cobrança do escanteio, movimentação intensa, tentativa do desvio do Tassiano, ele conseguiu no próprio rebote, mercado, toca de cabeça! Aí o Gilberto, Vitor Hugo, cara a cara, o zagueirão tirou! Olha a sobra! Então não chega para lá, é o Canu, e agora? É, Tassiano no lado, Tassiano no lado! Pelo alto ele bate de primeira, entrou ali no cantinho, mas estava impedido. Olha, ele vai de novo, olha, na insistência, o Tassiano vai tentar de novo, o Iago pegou de prima! É, o Luiz Adriano então estava jogando um sacrifício, fez aquela queda no comecinho de jogo, né? E aí o Alan Patrick bate, a parada é pelo alto, na trave! Iago Felipe, de cabeça para lá, para cá, agora tem contra-ataque do Bahia, esperando para não entrar em impedimento o Cauli, agora me parece que entrou, mas recebeu! Cauli, ele faz a finta, bateu para o gol! Impedimento marcado! Se demoramos a ter um tiro ao alvo no primeiro tempo, no segundo tempo está mais animado. Aí o passe à frente, e o Everaldo, passe de gênio para o Biel, Cauli está fechando, pediu na frente, agora sim ela chegou na pinta, bateu, pega! Tenta escapar no contra-ataque, e agora é para o Everaldo, na velocidade, vem o mercado na arrancada, Travou o Everaldo, olhou, conseguiu o passe, e é para o Biel de novo, para fora! E o Bahia deixando escapar a possibilidade de matar um jogo, porque, olha aí, com o Maurício! Mas é um problemão realmente, e no caso do Dalbert, né? A gente torce, vamos ver, olha a ligação para o Tassiano, será que a posição é legal? Tá cara a cara, Tassiano! Torcendo por uma reação Aí o time do Bahia Dividida com o Biel Brigou pelo alto Por ali Atenção! Ele chama o Luka Ele chama o Luka Pega o cartão vermelho Tá expulso o jogador do Inter! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto